E quem está de volta é Sarah Cristine com mais informações culturais pra gente. O curta-metragem Mensagem na Garrafa, roteiro adaptado da paraibana Larissa Cristine, vai ser lançado em junho. A produção infantil foi gravada no Rio de Janeiro e conta a história de Mariana e seus amigos, que encontram uma garrafa misteriosa em um dia na praia. Ao abrirem, descobrem que a garrafa concede três pedidos. Então o grupo tenta descobrir se o objeto é realmente mágico, como diz.